Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, e se falássemos agora do interior em concreto e do país real, da ação do Governo ou da falta dele? Em primeiro lugar, gostaria de clarificar, porque pelos vistos, tanto a esquerda parlamentar como o Sr. Ministro, fazem questão de referir sempre o encerramento dos tribunais por parte do Governo anterior. No entanto, eu gostaria de lembrar aqui também que o último Governo do Partido Socialista, a propósito do encerramento de serviços públicos, encerrou 10 maternidades no país, a maior parte delas no interior do país, 64 serviços de atendimento permanente na área da saúde, 3.448 escolas e também pediu para que se encerrassem 800 quilómetros de ferrovia. Esta é a herança socialista relativamente ao interior. E se, Sr. Ministro, não incomoda a situação do interior, eu gostaria de perguntar, não incomoda que depois daquelas medidas relativamente ao ensino superior, dos 5% do corte das vagas nas grandes universidades, tivesse sido o interior, conforme notícia dos jornais ontem, quem mais alunos perdeu este ano letivo? Não o incomoda, Sr. Ministro, que durante este Governo não tenha havido qualquer tipo de investimento de proximidade, que tenham cancelado o plano de proximidade que estava em curso entre 2014 e 2019? Recordo-lhe, em Viseu foram 28 milhões de euros que ficaram por investir. Sr. Ministro, não o incomoda que o facto de o Hospital de Viseu, que tem uma referenciação de mais de 500 mil utentes, ainda não tenha visto iniciadas as obras de ampliação da urgência? Não o incomoda que o Centro Hospitalar Tondela Viseu ainda não tenha visto iniciadas as obras do Centro Oncológico? Não o incomoda, Sr. Ministro, que fala tanto da ferrovia que a linha da Beira e Alta, a maior parte a passar do Distrito de Viseu, ainda não haja sequer projetos e o Governo anterior deixou mais de 300 milhões de euros em fundos comunitários? E não o incomoda, Sr. Ministro, que se tenha abandonado a construção das vias dos Ducos sem qualquer explicação para os portugueses, sem que houvesse qualquer custo para os contribuintes, para que à pressa se inventasse uma solução que nem é uma autostrada e que não será concluída durante estes quatro anos. Obrigado.